Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente Sandra Ribeiro e o Sr. Vice-Presidente Manuel Albano, a quem deseja as maiores venturas neste novo mandato, porque o sucesso será o sucesso no combate das desigualdades. Também aproveito para um cumprimento à anterior Presidente Tereza Fragoso pelo trabalho que desenvolveu e nas circunstâncias em que o fez há algumas vezes difíceis e temos que reconhecer. Dito isto, vivemos de facto um ano único, um ano com desafios novos e também temos vivido um período de tempo com uma nova sensibilidade para a questão das desigualdades e que ela é social porque de facto já houve uma transformação social no sentido de uma maior atenção para todas as desigualdades nas várias vertentes da sociedade. No entanto, ao contrário daquilo que a Sra. Presidente disse e gostava que nos explicasse, o PSD não consegue perceber qual é o aumento, embora aparentemente, refermos aqui, que à primeira vista parece que houve um corte naquele que é o orçamento da SIG. Segundo as contas que o PSD fez tendo a encontrar as diversas formas de financiamento, a este aumento de 1% que refere há um corte de 11,54% e temos alguma dificuldade em perceber onde é que há um saldo positivo nestas contas que são do orçamento, tendo em conta as várias fontes de financiamento. Sendo que o PSD tem plena consciência da questão dos jogos sociais e da diminuição das receitas, mas não pode ser. O Estado não pode desresponsabilizar-se de todas as suas obrigações passando da responsabilidade a terceiros. Ou seja, se há uma diminuição que já era esperada e expectável porque, infelizmente, para todos nós, a pandemia não começou ontem, começou quase há um ano e é este modo de vida que nós temos e também é expectável que se vá prolongar, infelizmente, pelos próximos meses, até que haja a chamada imunidade de grupo, pelo menos é assim que dizem os especialistas e, portanto, a verdade é que não houve precaução quanto a estas situações, não se precaveu minimamente um reforço deste orçamento para fazer face às diversas situações. E, portanto, gostava de saber que, tendo em conta a importância dos projetos que são desenvolvidos no domínio da igualdade de género e da prevenção e combate à violência doméstica, que são financiados pelos vários instrumentos, nomeadamente pelos jogos sociais e todos os outros instrumentos, a verdade é que não está comprometido esse desenvolvimento com esta diminuição drástica daquele que é o financiamento efetivo, independentemente daquelas que sejam as justificações que aqui nos diz. Também, relativamente à questão dos projetos que aqui falou, aliás, e referiu, relativos ao estudo e conhecimento dos impactos na crise pandémica das desigualdades, há aqui, de facto, uma necessidade enormíssima que todos sentimos enquanto conjunto, enquanto coletivo de sociedade, uma necessidade de conhecer melhor os equilíbrios, nomeadamente em termos de género, provocados pela Covid e por este momento único que nós vivemos e que, de facto, fez com que houvesse, que fosse lançado o concurso, precisamente, como aqui referiu inicialmente, para fazer esse estudo, tendo sido aprovados 16 projetos. E o que o PSD gostaria de saber é qual é o ponto de situação destes projetos, nomeadamente qual é o seu âmbito de intervenção e os prazos para a sua concretização efetiva, por forma a que também possamos acompanhar de uma forma mais efetiva e mais próxima aquilo que é o resultado final destes 16 projetos que foram aprovados. Gostava de saber o ponto de situação, Sra. Presidente, se nos pudesse. Relativamente à questão do balanço das leis para a igualdade, nomeadamente na administração, nas empresas, nos conselhos de administração, a representação equilibrada na administração pública e a igualdade salarial. É uma questão que é muito cara ao PSD e, portanto, gostávamos de saber também qual é o ponto de situação da execução desta lei, até porque em Cumbá sigo fazer este acompanhamento e gostávamos de saber exatamente o ponto de situação, qual é a evolução que há depois desta lei nestas desigualdades, por todas conhecidas, e, portanto, e que importa ir diminuindo estas desigualdades até chegarmos a uma altura e permita-me esta parte, que é aquilo com que eu sonho que esta lei não faça falta nenhuma e ela seja uma realidade. Vou contar com a mesma tolerância, como sabe, Sra. Presidente, nem vale a pena estarmos aqui com isso, como já deve ter percebido. E, portanto, gostávamos de saber disso. Também falou aqui daquilo que tem sido a formação, nomeadamente, junto da comunicação social e a verdade, Sra. Presidente, é que o que nós vemos na comunicação social é que isso não tem sido minimamente tido em conta, a questão até da linguagem inclusiva, pelo menos eu não a vejo em nenhum... Estamos a falar aqui da comunicação social generalista e não naquela que é especializada para estas áreas que têm uma sensibilidade particular. A verdade é que nós não vemos qualquer evolução na linguagem inclusiva e, portanto, gostava que nos dissesse também o ponto e a situação e qual é, de facto, o sucesso efetivo que estas medidas têm, ou se é necessário uma nova abordagem, e se entender que sim, qual terá de ser a nova abordagem para que na sociedade como um todo passe a haver efetividade e respeito pela linguagem inclusiva, porque com ela também se inicia uma série de inclusões que muitas vezes começam pela forma como falamos e como nos expressamos, que também não é de se o menos saber isto. E, finalmente, relativamente à questão da violência doméstica, e que era para terminar. Falou-nos aqui de um aumento do reforço, dos SMS, de todas estas questões, mas a verdade é que nós ouvimos falar cada vez mais de problemas de violência doméstica e, especialmente, da especial vulnerabilidade com que ficaram as vítimas, homens e mulheres, maioritariamente, naturalmente mulheres, mas também há homens vítimas, e eu faço questão que isso aqui fica dito, para que todos possam ser tratados como vítimas, independentemente do género. E, portanto, a verdade é que o que nós conhecemos é um aumento e uma suspeita que ainda é mais grave num aumento efetivo da violência doméstica. Eu gostava de saber qual, segundo a SIG, é exatamente o ponto de situação destes casos. E, finalmente, discurso de ódio, estratégia nacional. O discurso de ódio tem que haver medidas efetivas. Agora, qual é a conciliação entre atitudes sensatórias de censura e aquela que é efetiva e eliminação do discurso de ódio? Porque tem que haver, em direitos fundamentais, aqui um equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio que a SIG considera? E, finalmente, no tráfico de seres humanos, ponto de situação, até porque temos ouvido algumas situações bastante complicadas, nomeadamente com as novas realidades que temos de atravessamento, inclusive de vítimas de tráfico. Eu gostava que nos pudesse essa questão. Estratégia nacional. Sra. Presidente, quanto à estratégia nacional, é só um comentário. Palavras são bonitas. Nós queremos saber o que é que quer dizer a estratégia nacional e, efetivamente, no terreno. Porque isso é o que conta, é o que se faz. Não tanto que se anuncia. Estamos muito habituados a grandes anúncios e poucas realizações. Obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.